Bem-vindos ao Play-a-Game! Aqui é o Pen, companhia com o pessoal do Team Reviews, vamos continuar a jogadinha de Sovars. Vamos lá que a gente fechou os seis portões, né? E agora abriu, parece que mais um portão subterrâneo dessa área aqui, da área urbana oeste, e vamos ver o que vai rolar nela. O cara aqui, né? É, só não lembro se aquele saiu lá embaixo ou aquele lá na frente. Vamos fazer primeiro também com a parte que não está explorada ainda. E agora abriu, vamos lá. E agora abriu, vamos lá. E agora abriu, vamos lá. E aí Tem mesmo que vender Acho que já tem Tem mais uma saia Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Me lembro ao meu ataque físico ou maravilha, quei mesmo na gathering. o oili Eu tenho que fugir 50 vezes também, então no final das contas dá certo isso. Ah, tem lá na frente, não funciona. Não, 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 não funciona. Não funciona. Ok. Veneno? Nem sabia que tinha esse. Só uma curiosidade, eu quero ver o símbolo do veneno nesse jogo. Ah tá, beleza. Como não tem nenhuma técnica de veneno agora, vamos adiantar literalmente só para eu ver como era. Deixa eu voltar para o... Não é uma espada melhor não, né? Essa daqui é forte, mas não. Passo, mas essa daqui é boa, só que eu vou perder muita coisa. Espera aí, deixa eu só pensar uma coisa aqui. Eu não sei se vale a pena trocar ou não. É, mas acho que eu vou ficar com... Esse daqui, deixa eu ver o que ele tem. Tem dois ventos. Não tem nenhum outro que tenha mais vento não, né? Não tem um peço troca ainda. Não tem um peço troca ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, nem tá com coisa de raio. O que ela tá usando é? Gelo! Então, pode estar aqui mesmo. É ótimo, pegou várias coisas ao mesmo tempo. E aí 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 Eu não tinha comprado O moco é de vergonha É o que eu sou tão Tchau, tchau. 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 Vou botar um pouco pra fazer com os pedaços. Tô sem pressa. Eu gosto de explorar, então. Tchau. Ah, você pode cancelar. Ah, eu sabia que tinha reparado nisso. Boa. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Deixa eu voltar e me recuperar, aí a gente continua já. E aí, o que é isso? Aumenta a sincronia Mas a gente perdeu um monte de coisa Vamos voltar lá Agora é descer, né? Beleza Aumenta a sincronia 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 O que é isso? Ah, ele tá alusando agora. Tem só um pouquinho aqui pra aí. Tem só um pouquinho aqui. 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 E daqui a pouco eu desço. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele também, só para encerrar a minha menina E gelo também Ele também, só para a minha menina Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá ótimo. Tem que reclamar. Eu sei, eu vou parar. Continuo no próximo vídeo. Então eu vou parar por aqui, espero que tenha certeza coisa, deixe um comentário aí, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.